Eu quero ver gol, eu quero ver gol, não precisa ser de vaca, eu quero ver gol. Top gol número 5 vai para Luizão do Benfica, zagueirão brasileiro, marcando gols em terras europeias. Um gol de cabeça depois de receber um passe por elevação. Luizão cabeceou bonito no cantinho pra vencer o goleiro adversário. Infelizmente o Benfica perdeu este jogo para o Schalke 04 por 2x1 pela rodada do meio de semana da Liga dos Campeões. Mas Luizão, você está no top gol, top 5 pra você. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. O número 4 vai para Arnautovic, é isso mesmo, não confunda. Arnautovic que pega de prima o lançamento e manda pro fundo das redes da Internacional de Milão. Não tá jogando bola nenhuma, campeã da última Champions League, mas o time do Rafa Benítez não está conseguindo sucesso. E o Arnautovic mandou no cantinho, bonita essa bola, pelo chute de prima do Arnautovic pro fundo da rede. Sem a menor chance, top 4 é do Bremen. O número 3 também é de cabeça. Depois do cruzamento, Rosales do time holandês do Twente consegue mandar lá no ângulo. Rapaz, é raro ver uma cabeçada dessa no futebol, viu? Normalmente o pessoal cabeceia errado pra fora. Às vezes quando cabeceia pra dentro, cabeceia pro chão. Agora, cabecear lá no ângulo, essa realmente é difícil de se ver. E o Rosales do time do Twente conseguiu mandar lá, lá na gaveta, lá onde a coruja dorme, a forquina, enfim, todos os outros adjetivos para descrever um ângulo de 90 graus em uma rede de futebol. Rosales acertou lá no ponto. Eu quero um degol, eu quero um degol. O número 2 vai para Pissarro do time do Wender Bremen, que gira bonito em cima do adversário e manda pro fundo da rede um belo gol do Pissarro do time do Wender Bremen. Com categoria ele domina, limpa do zagueiro e manda lá no cantinho, sem a menor chance para o goleiro da Internacional de Milão. Ainda bem que tá no Júlio César, né? Porque esse nome é muito somado, uma goleada de 3 a 0 no meio de semana dói na cabeça de qualquer uma. A torcida da Inter ficou mal. A do Wender Bremen ficou bem, claro. Com o Pissarro fazendo gol desses, né? Top 2 pra ele. Eu quero um degol, eu quero um degol. E o número 1 é o golaço da semana, que sábado mesmo, Zahavi. É isso mesmo, Zahavi, atleta do time do Apoel Tel Aviv, acertou uma bicicletaça. Esse aí é aquele tipo de jogador, pelo menos o time, que aparece só uma vezinha rapidamente, mas dessa vez o Zahavi conseguiu aparecer de montão, porque afinal de contas, gol de bicicleta, meu amigo, é sempre um golaço. Pedala, Zahavi, pedala e voa pra top 1 do nosso top goal de hoje. E aí E aí